Pode escutar com essa aqui do DJ TL, é foda Esse é o DJ Ferro Otávio Funk e Vídeo é mija Da concorrência Elas prova, pede bis, esplana pra favela toda Então vai novinha, então vai novinha Vai que vai que vai, vai colando o pau na jota Vem que vem que vem, vem com a jota na piró Vai que vai que vai, vai colando o pau na jota Vem que vem que vem, vem com a jota na piró Se eu te perguntar se quer, você diz que tá afim Hoje tu vai se envolver, da tropa que tá aqui O bloco te quer piranha, o bonde te quer piranha Se amigo te quer piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga no pau piranha Caralho, nem sabia que o Rick TDA tava tão famoso assim, hein Pode escutar com essa aqui do DJ TL, é foda Esse, 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 esse é o DJ Ferro Vem que vem que vem, vem com a jota Vem que vem, vem com a jota na piró Vai que vai que vai, vai colando o pau na jota Vem que vem que vem, vem com a jota na piró Se eu te perguntar se quer, você diz que tá afim Hoje tu vai se envolver, da tropa que tá aqui O bloco te quer piranha, o bonde te quer piranha Se amigo te quer piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga, se joga, se joga no pau piranha Se joga no pau piranha Se joga no pau piranha